Presidente, o senhor tinha dito que o senhor não tiver 60% dos votos, aderia a fraude. Ouve fraude? Deve ser o cara da Folha falando aí, né? Não, prefeito, eu sou do Globo. Pior ainda, pior ainda. O senhor tinha dito que o senhor não tiver 60% dos votos. O Globo está demoralizado. Não grita aqui não, calma, não grita. Não grite, seja educado. Quem mudou o discurso foi do Globo, amigo. Quem mudou a Globo disse que o presidente... Por que não deu 60% dos votos? O senhor falou que ia ter 60% dos votos. Por que o senhor acha que não deu? Existe um sentimento, como diz, para a população. Que a vida dele não ficou igual ao que estava antes da pandemia. Ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável. E o responsável sempre é o chefe do executivo. Só que, nesse segundo turno agora, a gente vai mostrar para eles que... A mudança que, porventura, eles estão buscando, no bem entender, vai ser para pior. E aí Obrigado.